Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã, está começando mais cedo para ver algumas teleconferências que tem às 9h. Está do dia 16 de março de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito. Fechamento de ontem, tivemos mais um dia de baixo volume, está reforçando o receio e instabilidade emocional do mercado, em parte com o efeito do crédito suíço na Europa, que eu já comentei aqui no mesmo dia com stories ali, dizendo que olha, não vejo vínculo com o SVB, não vejo o US Signature e não vejo como algo muito problemático. Hoje de manhã a gente teve mais notícias que confirmam isso. Ômega, Energia e MRV subindo acima de 5%, que acaba sendo positivo, nada perto de um preço basicamente, razoavelmente, casado com a realidade ainda. Acontecimentos, nós temos a BRF com nota de crédito rebaixada pela Moody's, assim como a CVC, mas nesse caso pelo S&P, a CVC foi analisada ontem no canal. Credores insistindo em aporte de 12 bi pelos controladores, pelo pessoal da Americanos, a última oferta que a gente teve sendo feita foram de 10 bi. Petróleo caindo forte no dia, 5 dólares aproximadamente o barril, com receio do mercado com relação ao arrefecimento do crescimento econômico, por aí vai. Congressistas pedindo para o Haddad medidas contra o e-commerce chinês, é algo que a gente tem acompanhado, o movimento mais forte ali feito pela Lojas Renner, pouco de tempo atrás, justamente brigando por um casamento na tributação de lojas como a Xing, que vem vendendo aqui no Brasil, de forma mais vantajosa quando eu penso competitividade. Cash3, Amelius, falando em distribuição para os acionistas do dinheiro da venda do Benklin, é pura e simplesmente um fato. Lopes Brasil fechando acordo, parceria com a Quinto Andar, que é alguém que a gente comenta há bastante tempo, a questão da Quinto Andar, como exemplo ali do caminho que está seguindo, corretagem de imóvel, de seguro e por aí vai. No caso da Quinto Andar, só imóveis, mas o modelo que eu falo, vejo como movimento na direção certa pela Lopes Brasil, mais ou menos positivo vai ser dependendo da consistência e da profundidade da parceria. O cassino com influência reduzindo no açaí, o que eu vejo como bem positivo para açaí, podendo passar apenas uma cadeira no conselho. Quanto mais corporation no açaí virar e menos vinculado ao cassino, melhor eu vejo para o ativo, que eu acho que é um ativo bem interessante, tem análise no canal já do quarto trimestre. Estados Unidos com venda de varejo com queda de 0,4% em fevereiro versus janeiro. O PPI, o preço ao produtor, o Producer Price Index, caindo 0,1% versus o esperado de 0,3% positivo. Então positivo para arrefecimento na cadeia de produção americana com o Nukitans de inflação. A produção industrial na União Europeia, na área, na zona do euro, está avançando 0,7% em janeiro versus 0,5% esperado. Então pouco melhor do que o esperado. FedNow vai ser lançado em julho, basicamente o PIX americano. As granjas chinesas com novos casos de peste suína africana. Então tendo que lidar com essa questão novamente que pode vir a se alastrar. E justamente é algo que pode desequilibrar o consumo de proteína na China, que acaba afetando diretamente, em geral, de forma positiva a Minerva. Mas a gente tem que acompanhar aqui, por enquanto, só o início de alguns focos de casos de peste suína africana. CS, o Credit Suisse, tem garantia do apoio do Banco Central Suíço. E já anunciou na sequência um pedido de empréstimo de 54 bi de dólares justamente para garantir liquidez durante esse período inicial e evitar uma corrida bancária. Como dito, sem motivo para desespero e descontrole emocional. Não tem qualquer vínculo com a coisa do SVB, do Silicon Valley Bank. E não é uma crise de bancos e blá, blá, blá. É que vende muito mais matéria se o jornalista bota na matéria ou o influencer do YouTube bota na matéria. Crise bancária? Ponto de interrogação. É o fim do mundo com os bancos? Ponto de interrogação. Será que os bancos vão acabar e a gente vai voltar para a Idade Média? Ponto de interrogação. Esse tipo de coisa vende muito mais, dá muito mais clique do que botar o racional e lógico da coisa. Marisa, adiando divulgação do quarto trimestre de 2022 para 31 de março. De março, final do mês, último dia. 31 de março? Eu nem sabia que tinha 31 dias o março, mas ok. Último dia de março, basicamente isso. Passando aos resultados, Edukis com receita líquida crescendo 4,9% year in year versus o mesmo período do ano passado. EBITDA com crescimento de 26,9% year in year. A margem vai a 23,3% versus 19,3%. Uma evolução bem positiva. O prejuízo com aumento de 13,4% em 84,3 milhões de reais. Vale a pena dar uma olhada aqui que pode ser um aumento no prejuízo, pode ser uma melhoria, mas eu acho que é um aumento. Traders Club, o TC hoje em dia, receita líquida com uma queda de 8,2% year in year. Quarter on quarter, desculpa, versus o trimestre anterior. EBITDA ajustado com melhora de 23,9%. O valor é negativo, mas uma melhora, uma redução no negativo. E o aumento do prejuízo em 221,3%. Basicamente duplicando, um pouco mais que duplicando o prejuízo. DEMIL, varejo farmacêutico, receita bruta com crescimento de 26,4% year in year. O EBITDA com crescimento de 62,7% year in year. E a margem com base na receita bruta, só para dar uma ideia daquilo que eu falo de margem muito apertada. Com essa melhoria toda, a gente teve uma margem subindo de 1,6% para 2,1%. Quase tão negativo quanto a margem da CBC. E aí, piadinha. Lucro líquido com uma queda de 78,3% year in year. A Mitri com receita líquida, crescimento de 54,8% year in year. 53,7% quarter on quarter. EBITDA ajustado com crescimento de 123,5% e 100% de crescimento quarter on quarter. Vale lembrar agora, o TCI, na verdade, mais que triplicou o prejuízo. Porque foi a taxa de crescimento do prejuízo de 200 e poucos por cento, só porque eu falei, acho que duplicou ali. A margem da Mitri vai a 11% versus 7,6% no mesmo período do ano passado. E 8,4% no período anterior. Lucro líquido com queda de 17,9% year in year, 22% quarter on quarter. Profarma, receita líquida com crescimento de 22,2% year in year. EBITDA com crescimento de 32,6% year in year. A margem vai de 3,5% no mesmo período do ano passado para 3,8% nesse período. Um delta maior a margem, ainda apertado. Lucro líquido apertado ao setor, não necessariamente negativo aqui. Lucro líquido com uma queda de 58,5% versus no mesmo período do ano passado. A Taesa, a parte consolidada com participações, receita líquida IFRS com uma queda de 46,5% year in year. O regulatório, a receita líquida regulatória com crescimento de 2,3% year in year. EBITDA regulatório, crescimento de 16,3% year in year, que leva a margem 84,9% versus 82% no mesmo período do ano passado. O lucro líquido IFRS com uma queda de 94,6% year in year. E para fechar aqui a Mater Dei, operação de hospitais, receita líquida com crescimento de 77,7% year in year. O EBITDA ajustado 55,6% year in year. A margem vai de 27,2% year in year a 23,8% year in year. E o lucro líquido ajustado, ou ajustado, está com uma queda de 1,8% year in year. Então basicamente estável ou sem o ajuste, com uma queda de 24,8%. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, especialmente ali com evolução desse momento. A gente tem todos eles comentados no Movimento da Semana, mas nesse dia especificamente. Alpa 4, Zemp e BR Partners. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com o melhor detalhe. Hoje a gente tem mais análise e amanhã a abertura de mercado e o Compondo a Tese. Valeu galera, beijão para todo mundo precisando de mim, estou no Insta, tá? Valeu!